Oh, nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama 2L é putão, é criminoso A espiranha rende, tem falso que barba ou 2L é putão, é criminoso A espiranha rende, tem falso que barba ou Ver nós na pista zoando, ver nós no baile bebendo Pra chamar nossa atenção, olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Ó, nó da maconha, balinha da MD, nó da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Dois L é putão, é criminoso A espiranha rende, tem falso que barbaô Dois L é putão, é criminoso A espiranha rende, tem falso que barbaô Venor na pista zoando, venor no baile bebendo Pra chamar nossa atenção, olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra enquanto ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga a chota, pra trás ela vem tremendo Obrigado.